o caramba que tanto de peixe em nossa Daniel tanto de piauí aqui Dani olha lá o tanto de piauí Dani ó caramba cara os que passam lá para baixo lá era Tocunaréu rapaz olha o tanto de piauí pegou aí ó aí ó aí ó aí galera Zambetano aí pegou outro Nossa lepa hein caramba cara E aí ó aí esse é piau galera ó não tô deixando não o bicho Nossa que lipa galera E aí E aí e aí Se inscreva no canal. 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 e... Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... E... Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... E... Se inscreva no canal. E... 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 Se inscreva no canal. E... 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 Tchau.